Música Uma vida dedicada ao funcionalismo público. Essas palavras resumem um pouco da pessoa de Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Sua dedicação e carreira foi reconhecida pela Câmara Municipal de São Carlos, Em sessão solene, a Casa otorgou ao presidente da AFPESP o título de cidadão são-carnense e destacou o importante trabalho que a instituição realiza no município. A AFPESP tem a sua sede em São Carlos, sede própria, atendendo os funcionários públicos do Estado aqui em São Carlos. Então nós só temos que agradecer e mais o irmão são-carnense para nos ajudar. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Marquinho Amaral e aprovada por unanimidade pela Câmara. É um prazer muito grande poder homenagear uma figura tão ilustre, uma pessoa que tem uma folha invejável de serviços prestados ao funcionalismo público do Estado de São Paulo e do país, e uma pessoa que se torna cidadão são-carlense e eu tenho certeza que vai sempre honrar esse título porque ele honrou tudo aquilo que ele teve na vida. A sessão solene contou com a presença dos presidentes do Conselho Deliberativo e Fiscal, com membros da diretoria executiva, coordenadores e conselheiros. É merecedor, não só pessoalmente, como em nome também de todo o trabalho feito pela FIPESP. Nós, como diretores da equipe dele, nos sentimos orgulhosos e estamos aí apostos para continuarmos o trabalho que ele tem programado aí até o final da sua gestão. Ao final da cerimônia, Duarte Moreira recebeu saudações das autoridades presentes e agradeceu a homenagem. Foi uma homenagem não a mim singularmente, mas foi uma homenagem aos associados servidores públicos e principalmente aos associados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. No âmbito do serviço público, eu batalhei muito por algumas situações especiais para o servidor, como a estabilidade para o tempo de serviço, a contagem recíproca, o estatuto do temporário e tantos outros documentos. Eu fiz isso assim de forma aguerrida, muito forte e algumas coisas foram reconhecidas que foram do meu incentivo, da minha motivação. Música Música Música